Olá amigas divas e divas, gente começando um vlog por aqui Preciso registrar esse vlog porque hoje é a primeira festinha infantil de criança que o Romeu vai Hoje é aniversário do Carlos Henrique, festa do Homem-Aranha, filho de uma amiga minha E a gente achava que não ia dar pra ir, né? O Romeu tá com... hoje é dia 19? 20, 21 e 2 O Romeu tá com 22 dias, faz um mês, semana que vem A gente achou que não ia dar pra ir, mas deu pra ir, gente E estamos levando o Romeu pra festinha do Carlos Henrique, do Homem-Aranha Longe, né amiga? Você mora longe, né? Mas a gente tá indo O Romeu já tá aqui na cadeirinha Vou mostrar pra vocês Tá de macacão, tá a coisa mais linda de mamãe E a gente tá indo Curtir a primeira festa infantil, que agora a vibe é essa, né? Curtir festas infantis E aí estou registrando a primeira festa do Romeu Então é isso, gente, vem assistir esse vlog com a gente Tchau, gente, vem assistir esse vlog com a gente Tchau, gente, vem assistir esse vlog com a gente Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha o zoinho, olha o zoinho. Está quietinho, né? Olha lá, só olhando. Mamãe tampou tudo que está frio. Eu, hein? Só o zoinho, só. Só o zoinho. A gente está perdido aqui, chegando na pediatra. Hoje é dia de pediatra, gente. Segunda consulta do Romeu. A gente está vindo antes de viajar. A gente viaja a quarta-feira para Minas. Ai, chegamos. E chegamos aqui na doutora Joana. A doutora Joana viu que ele está ficando muito gordinho. Poxa fita. Poxa fita. Está começando a ficar com dobrinhas. Dobrinhas, dobrinhas. E em Vílio. Mas dá um oi, doutora Joana, para o YouTube. Ih, rapaz. Patilha lupinha. Essa balança aqui hoje vai dar uma estouradinha. Ele engordou com certeza. Aqui, ó. Meu papinho. Ai, saúde. Ai, saúde. Saúde, saúde. Saúde. Saúde, Zezé. Mas tem que estar proporcionado. Hoje a gente vai precisar um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente não pode já estar aqui, vim pra casa. Entendeu? Não pode ser uma variação muito grande. Então, aqui é o comprimento. Aqui, ó. Bonitinho. Isso é o quê? É o comprimento. Tem que ser do meio, né? Não, não tem que ser do meio, não. Todo mundo que está aqui dentro, está dentro do normal. Ah, tá. Ele estava aqui no verde, ele continua no verde. Então, coisa que ele está adequado. Tá? Aí, você vê, ó. Meu pezinho já comeu bonito. Comeu bonito. Passou além da conta que eu estou vendo aí. Mas é normal. Você vê que ele já estava no laranja, ele continua no laranja. Tá vendo? Cabecinha também. Normal também. Tá? E não pode, tipo, ter grandes variações. Ele vai mais ou menos crescer por aqui, por aqui. Acabei de chegar da consulta da pediatra, né? Com a doutora Joana. Vocês viram aí. Acabou que eu nem voltei aqui ontem, né, gente? Depois que a gente chegou da festa infantil. Que eu estou me adaptando à rotina ainda, né? Então, às vezes, eu sumo. Mas, vou contar para vocês que ontem à noite o Romeu deu um trabalhão para dormir. Por quê? Ele saiu da rotina dele, né? A gente, para ter ido para a festa de aniversário, foi às três horas. A gente deu um banho nele mais cedo. Era umas onze que a gente deu um banho nele. Porque ele não tinha tomado banho no dia anterior. Porque a gente chegou muito tarde de Itaguaí, né? Que foi no dia do meu aniversário. E aí, ele saiu da rotina dele, gente. Olha. Romeu só foi dormir três horas da manhã. A gente tentando fazer ele dormir. A gente chegou da festa. Eram umas sete horas da noite. Por aí. A gente começou a fazer ele dormir desde as oito. E ele deu um baile na gente. Passou oito, nove, dez, onze, meia-noite. Uma, duas, três. Romeu só foi dormir três horas da manhã. Porque eu penso assim. O bom é que ele foi direto depois. E aí, ele só acordou oito. Oito? É, por aí. Oito, nove horas da manhã. Mas eu e o Márcio, a gente morto de cansaço. E tendo que esperar ele dormir. Eu dava mamar pra ele. Ele dormia no meu peito. Quando a gente ia botar no carrinho, no berço. Ele chorava. E aí, pegava de novo. E todo esse processo. Das oito da noite até três da manhã. Tentando fazer Romeu dormir. E Romeu não dormia, né? A gente deu até um colique calme pra ele. Porque parecia ser cólica, sabe? Enfim. Mas foi muito legal a festinha. Na festinha de aniversário lá do Henrique, né? Que vocês viram aí. Ele não deu trabalho. Ele dormiu quase a festa inteira. Inteira, inteira. Já perto da gente ir embora. Que ele acordou. Aí deu mamar pra ele. Aí depois que bateu parabéns. A gente foi embora. Ele veio dormindo também no carro. Foi muito tranquilo. A primeira festinha infantil do Romeu, né? Então assim, passando aqui pra falar pra vocês. Que foi muito de boaça ir com ele pra essa festinha. A gente só tomou uma surra à noite. Pra, né? Fazer ele dormir. Ele trocou a rotina. Ele dormiu muito tempo, né? Na festa. Durante a tarde. Porque como ele tomou banho. Ele relaxou, né? E aí fez uma confusão na rotina dele. Mas enfim. Aí hoje fomos pra pediatra, né? A gente nem fez um mês ainda. A doutora Joana preferiu que a gente fosse antes de viajar. Quarta-feira a gente viaja pra Minas, né? Como eu já falei. Vou passar o Natal em Minas. E aí ela quis adiantar a consulta. Então por isso que a gente foi antes de viajar pra pediatra. O Romeu tá aqui mamando, tá gente? Não sei se eu avisei. E aí lá na pediatra hoje. Gente, o Romeu tá super gordinho. Vocês viram aí, né? Não sei se vai dar pra eu mostrar. Porque ele tá pelado. Mas o Romeu tá com 4kg. Cravadinho. Certinho. Engordou muito. Ele tá acima do... Do... Do peso normal que uma criança deve ganhar. Se eu não me engano uma criança deve ganhar de 20 a 30 gramas por dia. E o Romeu tá engordando 57 gramas por dia. Imagina como vai ficar essa criança. Vocês tão escutando, ó? Ele mamando, ó? E o IMC dele tá super alto também. Vai ficar gordinho porque tá mamando muito. Mas tá tudo certinho com ele. Os exames do pezinho saíram. Tá tudo ok com os exames do pezinho. Tá tudo bem com ele. Tá ganhando peso. Tá com saúde. E tá com 53 centímetros. É 53? É 53. Cresceu. E é isso aí, né, gente? Eu vou vlogando pra vocês. Eu acho que até o dia da viagem pra Minas. Né? Que aí eu vou ter que vlogar a primeira viagem do Romeu de avião, né, gente? Que a gente vai de avião. Porque de carro vai ficar muito cansativo. De carro pra Minas são 8 horas de viagem. Então vai ficar cansativo demais. Por isso que a gente vai de avião. E aí hoje eu tava aqui arrumando as malas. Amanhã eu vou acabar de arrumar as malas. Vou mostrar pra vocês. E é isso, gente. Amanhã, então, eu volto. Ó, gente. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês que estou fazendo as malas para ir viajar, né? Pra Minas. Aí comecei hoje, ó. Como eu falei pra vocês. Tô adiantando tudo pra viagem, né? Hoje é segunda-feira, mas a gente só viaja a quarta. Mas já estou antecipando as malas. Porque agora eu tenho um filho, né, gente? Agora eu tenho mais uma mala pra fazer. E aí eu tô meio bagunçadinho aqui dentro ainda. Vou mostrar pra vocês. Né? Ainda tô organizando. Mas já separei e já coloquei algumas coisas aí. E é isso, né, gente? Vamos que vamos. Bom dia! Tem alguém que acordou? Tem alguém que acordou, é? É, tem alguém que acordou, Ju? Nessa calça de cachorrinho? Hum? Dá bom dia pra divas. Fala oi divas, eu acordei. Eu acordei. Acordei e quero o TT. Um olho tá menor que o outro, filho. Arro o outro olho. Abre o outro olho, paradinho, Babi. Abre. Apareci novamente, gente. Era pra ter aparecido aqui mais cedo, né? Mas, gente, a minha rotina tá uma loucura. Ainda mais que a gente viaja amanhã, né? Eu tô indo ali no salão fazer a unha. Mas nem deu pra aparecer aqui mais cedo, gente. Romeu não deixa. Romeu hoje deu pra chorar o dia todo. E aí, tipo, fazendo as coisas na correria. Aí, dei mamar pra ele agora, pouco. Márcio ficou com ele pra eu tomar um banho e lavar o cabelo, ó. Lavei o cabelo pra viajar. Consegui lavar o cabelo. Aí, dei o mamar pra ele. Aí, Márcio ficou com ele lá. E eu tô indo no salão fazer a unha. Só assim. Que loucura viajar, né? Com um bebê pequeno. Nem posso reclamar, né? Porque o Romeu, ele tem dormido muito bem à noite. É... Ontem mesmo ele dormiu... Pegou no sono 11 da noite. E foi direto, gente. Até as 8 da manhã. Só que, em compensação, de dia, ele tá ficando acordado. E aí, ele chora. E aí, eu quero fazer as coisas. E aí, eu não consigo muito, né? Mas, enfim. Quando eu voltar lá do salão. Mostro pra vocês, mais ou menos, assim. É... A correria. A gente vai sair amanhã bem cedo. Acho que o menino vai vir buscar a gente Uber. A gente vai de Uber pro aeroporto. 6 da manhã. Aí, eu mostro, mais ou menos, pra vocês. Que eu tô levando na mala do Romeu. A minha não precisa, né? Mostro pra vocês como... O que que eu tô levando, assim. Pra viagem. Do Romeuzinho. Tá bom? Então, deixa eu lá fazer minha unha. Depois eu volto. Divas. Então, mó correria. Meu Deus. Cheguei em casa. Fiz minhas unhas pra viagem amanhã. E tô aqui agora finalizando as malas pra viajar. Tá uma loucura. Já troquei de mala. Já fiz um monte de coisa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a mala de Romeu. Tá? Tá um pouco ainda bagunçada. Porque ainda tem muita coisa pra colocar aqui. E a gente vai viajar amanhã de... Vamos sair daqui? 6 horas da manhã. Então, eu deixei ela aberta. Porque ainda tem coisas que vai entrar aqui. Coisas de troca de fralda de Romeu. Que ele vai trocar de fralda de madrugada. Tem que botar aqui o... O edredomzinho dele. Ainda algumas coisas aqui. Aí, olha isso aqui. Cheio de fralda da galinha pintadinha. Porque as fraldas rugs acabaram. Pampes. E aí, desse tamanho P, ficaram a da galinha pintadinha. E aí, os pacotes que eu tinha, eu tirei tudo e coloquei tudo ali. E tô levando só dois pacotes de galinha pintadinha de fralda. Que aí, se acabar, eu compro lá em Minas mesmo. Né? Eu tô levando muita roupa pra ele na mala. Porque, né, gente? Criança troca de roupa toda hora. Romeu, às vezes, troca de roupa três vezes ao dia. Duas a três vezes ao dia. Né? E aí, ó. A mala dele praticamente é só de roupinha. Deixa eu virar. Pera aí. Ó. Praticamente só de roupinha. É... Aqui embaixo, eu tô levando duas mantas, fralda. Dois coelhos. Três fraldas, dois coelhos. Ainda vou organizar aqui, tá, gente? Melhorzinho. É... Tô levando, ó. Um saquinho de meia. Muita meia. Porque ele usa muita meia. E mais o que que tem aqui embaixo, gente? Tem roupa. Shortinho. Mijão. É... E a necessaire dele, com as coisinhas dele de banho, pentezinho, bepantol. A gente tá levando na mala que a gente vai despachar. Porque essas coisas assim, com líquido, não pode ir em mala de mão. Essa mala aqui é uma mala de mão. Que ele ganhou no kit de mala pra maternidade. Tá vendo? Mostrando pra vocês por alto, né, gente? Comprei, ó. Um canguru no Mercado Livre. Vou levar também. Meu computador tá aqui. Que eu acho que esse computador eu vou ter que levar na mala do Romeu. É porque a minha mala que a gente vai despachar está lotada. Né? Tô levando, ó, algodão. Porque a gente tá utilizando algodão pra trocar o Romeu. Né, gente? Essa loucura aí. Aí, ó. Tem essa outra bolsa aqui de mão. Eu nem vou levar a bolsa pra mim, gente. Eu vou levar a bolsa do Romeu que eu vou colocar coisa minha e coisa dele. Né? É... Aí, ó. Tô levando essa bolsa aqui. Que ela é bem grande. Tá vendo? Cabe bastante coisa. Aí aqui dentro vai as coisinhas de troca, né? Ó, o trocador dele. Tô levando uma naninha. Tem duas trocas de roupa aqui. Aqui a necessidade dele, ó. Tem fralda, o pentezinho, lenço umedecido. Tá vendo? Tá vendo? Aí tem um guarda-chuva aqui que eu tô levando. Aqui na frente tem coisa minha. Máscara. Ah, e tem também... E tem também pano de boca. Tá vendo? Eu coloquei uns panos de boca aqui. Fralda. Pra ficar fácil pra pegar, né? É... Se precisar. Tô levando também uma mamadeira. Assim, o Romeu ele mama exclusivamente no meu peito, né? Mas só quando eu preciso sair e eu deixo ele com alguém, eu tiro o leite, ponho aqui. Essa mamadeira aqui é da Vente e ela imita o peito... Ela imita o peito da mulher, né? A auréola da mulher é a mamadeira pétala. Mas é raríssimo. É só quando eu preciso deixar ele com o Márcio, com alguém, eu vou sair, tiro o leite, coloco aqui e aí quem ficar com ele dá pra ele. Tô levando. Tô levando também o coletor. O coletor tá lá na mala, lá no fundo. E eu acho que é isso, gente. Basicamente isso. Tô levando também o travesseirinho dele anatômico. Ó, a roupinha dele já tá separada aqui, a roupa que ele vai. Vai ser uma calça jeans, um body do Vasco, esse sapatinho aqui da Pimpolho e esse casaquinho aqui. Né, aqui tem fralda da Hugs, que eu devo levar também nessa bolsa aqui. Vou colocar mais fraldas aqui dentro, mais fraldas extras. Né, tem esse macacãozinho aqui do Natal que ele ganhou, de uma empresa, e eu vou passar ele agora. Olha a correria, gente. É uma loucura ser mãe. Não, sério, é uma loucura ser mãe. E eu fico assim, ó... E eu acabei de dar uma mamar pro Romeu e vim pra cá, pro quarto dele, pra terminar a mala. Porque eu nunca termino a mala do Romeu, entendeu? Mas tô terminando, gente. Tô organizando. É uma loucura também, né, gravar pra vocês. Porque hoje a gente tem que dormir cedo. Porque amanhã a gente vai acordar cedo, né, e tomara que o Romeu colabore essa noite. Pra deixar a gente descansar. Eu acho que é isso, gente. Bem rapidinho mostrando pra vocês aí, mas não tem segredo, né. É coisas de higiene, roupinhas, coeiro, fralda. Tô levando também toalha de banho. Tô levando duas toalhas de banho. Aquelas toalhas... Toalha fralda, né. Tô levando as fraldas, que eu já falei. Muitas meinhas. Tô levando só dois sapatinhos pra ele. Não precisa de muito. Um cobertor que eu vou levar. Eu acho que... Que só. Acho que só. E é isso, gente. Vou finalizar esse vlog por aqui. Meu Deus, o ferro tá pitando, que eu tenho que passar a roupa do Romeu. Vou finalizar esse vlog por aqui. Tá, gente? Próximo vlog vai ser o vlog da viagem. Aí eu vou gravar pra vocês a gente pegando avião. Como que vai ser toda essa experiência aí com o Romeu pegando avião, né. Vou gravar tudo pra vocês no próximo vlog, tá. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vlog. Tchau. Tchau.